O que me fez chegar a um compositor internacional, como você diz, eu tenho minhas restrições, eu não posso te dizer bem o que foi. Sorte, acaso, porque eu sinceramente nunca me considerei, principalmente antes de começar a fazer música, eu não me achava capaz de juntar duas notas musicais. De maneira que isso aconteceu, destino. Lorival Marques. O Braguinha, eu tenho certeza de que muita gente pensa como eu e você vai contestar. Mas, pelo menos no norte do Brasil e nordeste, uma música hoje famosa só se tornou famosa depois que você fez os versos. Chama-se Carinhoso. A primeira gravação que apareceu foi feita por Lupéce Miranda. Apareceu lá no norte, no Rio. Mas a gravação só se tornou sucesso depois dos versos. Eu gostaria que você me desse a sua opinião e pusesse o modesto de lado. Se você acha que contribuiu para isso e acha que a música popular brasileira foi engrandecida com essa contribuição de sua parte, ou você prefere achar que o original de Pixinguinhas seria suficiente para sobreviver até hoje? A sobreviveria, talvez não com tanta facilidade e por um motivo. Porque você sabe que uma música sem letra, o povo não pode cantar. De maneira que ela só pode ser executada com algum instrumento. E jamais o povo poderia cantar nas ruas, ou cantar no banheiro, ou em casa, nos momentos. De maneira que uma letra sempre ajuda o sucesso de uma música. Se bem que eu acho Cariunzo tão bonito, acho uma música formidável, ela naturalmente existiria. Talvez não com tanta popularidade, como depois que eu botei a letra. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim Hoje Ah, se tu soubesse Como sou tão carinho E o muito e muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir valor Dos lábios meus A profunda dos teus Vem matar Vem matar Esta paixão Que me devora O coração E só assim Serei feliz Serei feliz Serei feliz Vem feliz Vem feliz Meu coração Não sei porquê Vem, 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 vem Vem, vem